Beleza, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Quest 6, lembrando a versão exclusiva de Nintendo DS, pelo menos a que veio oficialmente para o ocidente. Ok, pessoal, vamos atrás da princesa sequestrada. Não, a filha do prefeito sequestrada, né? Ok, deixa eu ver essa casa aqui. Aviso de segurança e saúde. O posto desta cabana é perigoso, proibido de entrar. É melhor o prefeito se apressar. Peraí, que pesquisão. Por acaso vocês vão em nome do... Vem em nome do prefeito? Sim. Então vocês trouxeram o resgate. São 5 mil preciosas moedas de ouro. Venha. Como você não... Você não soltará a pasta com as moedas até ver se a garota está bem? Muito bem, eu vou lhe mostrar. Leixão, traga a senhorita agora. Vamos andando. Aqui está. Ai. Veja, aqui está. Viva e com saúde, sem nenhum arranhão. E sem mais conversas. Vamos, me dê essas 5 mil moedas de ouro. Não. Então é assim, o prefeito mandou vocês agatar sua filha de volta. Isso nós veremos. Se prepare, Leixão. Vamos ter que dar uma lição nessa gentalha. É isso aí, se é bom. É se é bom e o quê? Bem, quem vai ser o primeiro? Deve ser ceboso e lixoso, alguma coisa assim, né? É, Leixão e Cebón. Deve ser... É que é em espanhol, né? Em português seria ceboso e lixoso. Legal, legal. Cara, esse aqui vai ser muito fácil, porque eu já deveria ter feito essa side quest aqui. Então eu só vou atacar mesmo e deixar no automático, que é... Vai ser de boas. Um ponto de ataque. De... Um ponto de... De dano. Esse aqui vai ser... Eu passei no parque. Errando. Tranquilo, né? Um ponto, ó. É, infelizmente eu esqueci. Eu passei... Passei batida essa... Essa side quest. Mas tá aí. Consegui fazer, né? Ah, e se nossa mãe estivesse viva para ver seus filhos nesse estado? Nós apan... Nós apanhamos muito, se é bom? Ah, eu preciso descansar. Isso não vai ficar assim, vocês vão ver. É verdade o que ele disse. Só não tira a mordaça. Vocês acabaram de me salvar. Como poderia eles se recompensar? Devo dizer que aqueles dois palhaços não tem ideia de como se trata uma dama. Graças a Deus é que chegasse a tempo, ou quem sabe o que teria acontecido. Yine, Yine, é você? Você está viva? Ah, estou viva, mas eu devo tudo a esses valentes heróis. Você, eu lhe conheço. Você já veio em minha casa. Mas... Não pode ser. Você pagou o resgate com seu próprio dinheiro? Sim. Eu fiz tudo o possível. Eu mal conseguia juntar as 5 mil moedas de ouro. Me honraria se você pudesse aceitar isso, como um pequeno sinal de gratidão. Se você dissesse não, pessoal, ia dar uma semente de agilidade, alguma coisa assim. Uma semente. Então, eu preferi ganhar os 5 mil, tá? Gastem com sabedoria, certo? Bem, mocinha, vamos para casa. Lá colocaremos uma chaleira no fogo. É a melhor ideia que eu escutei todo dia. Vamos para casa descansar um pouco. Não sei como agradecer por tudo que fez. Vou dar uma olhada dentro dessa caixa, já que eu estou aqui, né? O que aconteceu? Onde que eu estou? Estou no mundo dos sonhos, né? Estou no mundo dos sonhos aqui. Deixa eu usar um... Uma água benta. Só para não ficar parando toda hora. Aqui não tem cidade, né? Aqui próximo. Só deixa eu dar uma olhada aqui. Se tem alguma cidade aqui próxima, eu já marco ela. Tem um castelo aqui. Ah, o castelo das mini-medalhas. Ele tem no outro mundo também? Não entendi que foi nada. Vamos ver. Quantas moedas nós temos? 32. Espada de platina. Eu não lembro o nome em inglês. Mas, enfim. Ó. Em 40 nós vamos ter a espada milagrosa. Vamos dar uma olhada nessa espada de platina. Deixa eu usar essas sementes aqui. Chave da represa. Espada de platina. Não. Diminui. Aumenta o estilo, mas diminui o ataque, né? Isso aqui aumenta o ataque. Eu vou colocar essa espada de platina no... É porque assim... Eu pensei antes... Porque ele tem essa garra de fogo, ó. E essa garra de fogo tem um... Tem um efeito a mais, né? Então, por isso que eu... Deu uma pensada antes. Tá. Ahn... Vamos voltar lá. Não é aqui, né? O poço tá aqui. Vamos voltar lá porque... Nós temos que fazer... Agora vamos continuar a... Ah, as crianças brincando. Eu sou horrível e perigoso, o monstro do poço. Esse poço é meu. O monstro do poço? Oh, não. O que eu vou fazer agora? Ei, estamos só brincando. Não é nada perigoso. Obrigado por avisar. Tá bom. Vamos... Vamos pegar o barco. Peraí, deixa eu... Usar água... Outra água venta aqui. Cadê o barco? Acho que tá aqui embaixo, né? Tá aqui, ó. Vou continuar aqui, pessoal. Fazer a quest. A quest não. Acho que é uma side. Enfim, é aqui, ó. Tem um... Uma entrada aqui. Que é... Pessoal, deixa eu fazer o seguinte. Esqueci de um detalhe. Cadê o... Aqui, ó. Possilo. Eu vou... Eu vou... É, dormir no hotel. Esqueci desse detalhe. 70 moedas. Baratinho. Ok. Agora sim, vamos lá pra... Ó, o barco tá aqui. Mais próximo. Vamos lá pra... É uma caverna que fica no fundo do mar. Pelo menos no detonado disse isso, né? Eu já vou afundar aqui. Porque eu não sei que altura que tá, né? Aí eu vou procurando ela no fundo aqui. É nesse início do oceano aqui. Do rio, aliás. Do oceano. Vamos ver aqui. Diz que tem uma caverna aqui. Ah, aqui eu vou pegar a batalha aleatória mesmo. Inimigos... Vai. Inimigos novos. Chute atiratório. Joga um debuff nos nossos... Nossos personagens. Vamos lá. Chute atiratório de novo. Nossos personagens estão com debuffs. Por isso que tá errando tanto... Golpe. Vamos lá. Chute atiratório de novo. Quando é bastante inimigos... Do mesmo grupo. Compensa chute atiratório. Ok. Deixa eu ver onde que tá essa... Entrada pra caverna. Ok, pessoal. Vamos continuar aqui. Aqui, ó. Uma caverna. Vamos entrar aqui na caverna. Beleza. Já vimos o baú aqui. 530 moedas. 530 moedas. Ok, pessoal. Os inimigos daqui são tensos, hein? Fiquei com medo agora. Vou mostrar essa batalha. Só pra vocês verem o tanto que eu tô sofrendo. Caramba. É, pessoal. Eu acho que... Não. Vou tentar... Vou tentar explorar aqui. Vou ser na base do save state. Porque cada batalha aqui é um... É um sofrimento. Olha isso. Bom que... Dentes de aço. O que é esse dente de aço? Bom que dá muito SP. Essa aí eu não posso reclamar. Não é uma arma antiguinha. Caramba, mas é... É sufoco. É ficar se curando aqui. Pra cá. Ok, pessoal. Mais um cura aqui. Caramba. É. O negócio é feio, guys. É feio. Beleza. Dessa vez veio poucos inimigos. Dei conta. Mas quando vem bastante inimigo. Ok. Vamos voltar aqui. Alcançar o bar. Beleza, pessoal. Deixa eu dar um. Um cura total aqui. É... Não tem como brincar aqui, não. Não tem como brincar aqui de jeito nenhum. Pessoal, meu MP tá acabando. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Acho que eu tô em... Do lado de Sony aqui. É. Vou estacionar aqui. É... Arpar. Não é Arpar. Ah, esqueci o nome. Tudo... Quando o... O navio, ele... Estaciona. Eu sei que não é estaciona. Mas é outro nome que eu não... É outro nome que eu não tô lembrado. Eu vou salvar. Sim. Salvar aqui no slot 2. E... Eu vou... Eu vou voltar lá. Eu vou acabar de explorar essa região subterrânea aqui de Sônia. Isso aqui é Sônia, né? Vocês viram ali. Vamos lá. Vou voltar pra sofrer. Ah... Deixa eu ver. Só um negócio aqui. Aproveitando que eu tô sofrendo igual a um. Não tem ninguém mestre ainda. Não. Não tem ninguém mestre aqui, não. Tá. Ah... Vamos lá pegar o... O barquinho. Aí vamos... Tocar aqui a harpa. Pra afundar aqui na região... De Sônia. Pelo menos dá XP, né? Ó. Tá aqui. A caverna tá no pé de... De Sônia. Ah... O pessoal deu um game over aqui, tá? Tô falando. Opa! Olha só. Virou inimigo comum. O monstro deu pouso. Vou dar um... Chute giratório aqui. Então, levei um... Game over. Aqui dentro. Como tinha recém-salvo, né? Foi de boa. Só voltar aqui. Mas é... Se você não tá fazendo grind igual eu, se prepare pra... É... Acho que o chute giratório não pegou. Enfim... É... Se você não estiver fazendo grind, né? Subindo nível artificialmente, se prepare que aqui é casca grossa. Às vezes tem pessoas que perguntam, né? Por que que eu não faço grind, não subo nível artificialmente? Levantou o sono. É... É justamente pra ficar difícil. Eu quero que fique difícil. Não quero que o jogo fique fácil. Eu quero desafio. Quero... Suar aqui toda vez que acabar uma... Ó... Ganhando bastante XP, né? A parte boa é essa. Assim, essa parte aqui é uma side, né? Na verdade, mas... É... Eu quero fazer pra... Conseguir alguns itens, né? Como eu já consegui aqui. E... Ganhar XP também, né? Ok. Vamos passar aqui. É... Tem bastante coisa aqui pra explorar, hein, guys? É... Sempre... Usando cura aqui. Depois das batalhas, porque não... Tem como não. Deixa eu ver se eu estaciono aqui. Aí. Vocês entenderam. Eu estaciono o barco. Ok. Deixa eu usar... Acho que... Não precisa usar, não. Assim, tá... É... Pela cara do caixão aí... Dá pra ver que as coisas não estão tão... Tranquilas, não. Esse aqui não tem recitamento. Esse aqui tem? Pé de chumbo. Essa menina tem, não. Só esse tem. O problema é que eu vou acabar com o MP dele. É... Acabou com o MP e não consegui levantar a menina. Então vou ter que sair daqui. Dar um telefuga. Aham? Se eu dar um teleporte. Caramba, deu medo agora. Eu não posso sair daqui? Aham, o teleporte serve. Ok. Caramba. Tenso, guys. Tenso. Vou levantar aqui. E vou voltar lá. Vou voltar lá. Vai ser no sofrimento, mas eu vou fazer. Aquela dungeon lá. Dungeon extra. Então já volto. Ok, pessoal. Acho que eu estava mais ou menos nessa parte aqui quando eu sucumbi, né? Opa. Uma mini medalha. Certo. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem um slime aqui embaixo. Só que eu não alcanço ele. Tem que dar toda a volta. Vamos lá. É. Ainda está tenso. Mas assim... Não está tão difícil assim que eu cheguei, né? Mas ainda está tenso. Ok. Vamos voltando aqui para pegar o barco. Deixa eu usar mais um. Pura total aqui. Só para... Para garantir. Ok, pessoal. Vamos descer aqui. Deixa eu dar um save state. Vamos lá no slime. Certo, pessoal. Está acabando o meu... Meu MP. Deixa eu ver o que o slime fala. Deixa o Globlart algo muito útil. A falar. Eu acho que é. Já beis viajando alguma vez abaixo das ondas de Gloom Besser? A Poseidon? O Rei do Mar? Não. Há rumores que ele vive no mar. Em algum lugar chamado Felônia. Boa sorte. Se eu encontrar. Sim. Tá. Felônia. É. Já viram ali que tem um caixãozinho, né? Deixa eu ver aqui. Formação. É. Não tem como trocar. Só vou ter que fazer uma... É. Deixa eu ver se com o Neva eu consigo levantar ela. Com semi-ressurreição. Ah. Consegui. Ótimo. Então eu vou dar um... Cura total aqui. É sufoquinho bom, tá? Vou dar outro save state aqui, que eu não sou maluco. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra explorar. Vamos ver aqui. Ok, pessoal. Acho que eu cheguei no fim. É isso mesmo. Deixa eu dar o fora daqui. E estamos na cidade de Sônia. Você se lembra do falso príncipe? O incidente do falso príncipe que apareceu aqui com a sua gangue? Aparentemente é o mesmo grupo que derrotou o Mordal. No... Não que eu acredite, é claro. Ok, pessoal. Caramba, que sufoco. Que sufoco. Estou gravando aqui a uma hora. É... Obviamente que eu vou cortar bastante coisa. Morri. Tive que voltar pra cidade pra me recuperar. Enfim. É... Mas... Esse vídeo vai ficar por aqui. No próximo vídeo eu vou continuar explorando o mundo de Dragon Quest VI. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou e fui! Se inscreve. 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 E 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 inscreve.